Excelentíssimo Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o tema que nos traz aqui hoje é a imigração, mas já que o deputado Fábio Figueiredo falou nas europeias, quer dizer que estamos calmos e sereníssimos, ao contrário do Bloco, e nós elegemos deputados, e portanto os nossos 50 deputados aqui hoje estão todos calmos e serenos com os resultados das nossas eleições. Mas vamos ao que nos traz aqui, foi notícia que em dois anos houve um crescimento de estrangeiros a viver em Portugal na ordem dos 130%, hoje em dia constituem 10% da população. Por outro lado diz-nos o RAZI que aumentaram exponencialmente os crimes de auxílio à imigração ilegal e tráfico de pessoas, crimes que estão ligados à imigração, bem como os crimes violentos e os relacionados com droga. Deste modo, convém aflorar e preocupa-nos particularmente de que forma é que as variadas dimensões dos direitos das mulheres, todas as mulheres, as portuguesas e as estrangeiras, possam ser afetadas. Vejamos, no que toca às mulheres estrangeiras, de que forma é que a política das portas abertas que a esquerda apregoa defende estas mulheres dos traficantes, dos exploradores, dos violadores, da violência doméstica. Em que medida, por exemplo, é que o regresso das manifestações de interesse, como pede o Bloco, proteja as mulheres portuguesas na sua segurança. Não tem uma única medida de prevenção ou fiscalização na imigração que proteja as mulheres. Nenhuma. O Bloco diz assim na sua proposta. Queremos regularizar os imigrantes porque é a melhor forma de combater o tráfico de pessoas. Com todo respeito, senhores deputados. Nós não queremos competir com os traficantes para ver quem é que consegue colocar mais pessoas cá dentro. De forma regular, nós queremos é que as pessoas se sintam seguras. Seguras. No nosso país, as pessoas têm que se sentir seguras e têm que ter dignidade. E já se sabe que onde não há critério, onde não há controlo, onde não há regras, não é possível que as pessoas se sintam seguras. E não é possível que as mulheres se sintam seguras, que as nossas crianças se sintam seguras. Ah, vou terminar. Há uma inegável sensação de insegurança que não pode ser ignorada. Podem dizer, ah, é uma sensação, é uma percepção. Não é. Mas ainda que o seja, temos que pensar nisto. Não é possível não apresentar uma solução para isto. O que é que nós fazemos pelas mulheres portuguesas que têm medo de andar na lua? O que é que nós podemos fazer por estas mulheres? Muito obrigada. Obrigada.